Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Toma piru na xereca Toma piru na xereca Fica de 4 Esse é o DJ Zaias Barros Muito galudo, tacando tudo No culo da menina Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, 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 toma E isso ai as bairros DJ, hehe, é eles que ta no comando agora porra Senta, 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 senta contra ele, então pode, pode, pode pra medir do ar É rocha rave porra! Tchau!